Fábio e Sujenta aqui da criação Arca de Noé e hoje eu vou mostrar para vocês aqui uns pintinhos que tá nascendo e falar um pouco sobre os pintos né atualizar um pouco os pintos mais nuvos ó essa é uma galinha que eu não mostrei aí nenhum vídeo ela chocou aqui e depois que eu deitei a combatente né a combatente tava com alguns ovos mas infelizmente ela amassou alguns pintinhos nasceu uns ali eu botei na lâmpada vou mostrar para vocês faz uns três dias que nasceu e mais alguns que eu comprei também né então gente é deixa eu ver aqui o que eu vou fazer é pegar eles aqui para mostrar para vocês ó olha esses pintinho aqui ó são filho do pescoço pelado do pet de pena vou mostrar isso para vocês daqui a pouco ó esse aqui nasceu cinza do pet de osso né é 14 ovos ela tava saindo e botando aqui a galinha tava saindo e botando aqui e tem se eu não me engano é uns nove ovos dela e o restante é é que eu coloquei né de outra de outras galinhas mas que o galo é o mesmo mais um aqui não vai ter sura aqui gente porque o pai não é sura nem as galinhas né ó não tem nenhuma galinha sura aqui ó que bonito isso parece que vai ser é um um prata né é o tanto ó e a quantidade aqui ó mais pintinho aqui ó cinza não nasceu com o pet é para ter nove filho dela se eu não me engano né aqui mais mais ó mais pintinho aqui tá tendo umas pichilinhozinho aqui pelo que eu tô vendo mas mais um tupeto de pena esse né puxou aí é o pai o petinho de pena diferente do cinza lá que é tupeto de osso né deixa eu ver mais aqui gente ó mais um aqui ó pretinho parece que vai ter tupeto de pena esse pescoço pelado ó pode ser filho dela já que vai ser da plumagem dela essa é uma galinha que é filha de um galo que eu acho que vai ter tupeto gente ó seis aqui já três seis ó deixa eu ver aqui é mais um prateado zinha vai ser né ó e feita é vilha vai puxar ela eu vejo tem imagem tem bastante ela cagou ali parece que foi tem um ovo ainda a deus pinto mais um aqui era 14 ovos se eu não me engano eu fiz ovoscopia para olhar os ovos que tava cheio mais um pretinho aqui ó normal nasceu sem nenhuma característica assim aparente pode ser da cor dela né é deixa eu ver gente tem mais aqui tem mais um aqui ó mais um um polaquinho aqui tupeto de osso ó olha aqui tupeto bonito né ó pescoço pelado né e vai ser prateado parece vamos ver aí né será que vai ser da cor dela mais um aqui cinza ó cinzão aqui puxou a plumagem do pai e com esse já vai em quantos no caso é treze ovos se tem um ovo ali é para ser doze né ninhada bonita a gente só é três três seis nove dez tem dez aqui chover então tem mais dois aqui ainda aqui ó mais um pretinho aqui ó né bonito vocês lembram que eu dei essa galinha eu deitei ela com ovos dela mesmo e do do pescoço do vermelho tupetudo teve um tempo aí que eu deitei mas ela não encheu nenhum o ovo mas aí com com esse galo aí encheu né o galo vermelho tupeto tudo não enchia o ovo então mais um aqui meio cinzento ó polaco também cristo ervilha talvez seja todos tupeto de pena e depois é que nasce tupeto então gente foi isso mesmo já aqui já tá tarde eles começaram a nascer ontem acredito eu que não vai nascer esse ovo aqui não mas eu vou colocar lá na cedeira que eu tenho lá três ovo ainda da outra galinha que tá cheio e tá pra nascer eu vou mostrar pra vocês lá os pintinhos que nasceu da outra galinha da combatente laciada e também o os pintinhos que eu acabei comprando aí a sura né todos da minha genética mas todos sura eu vou mostrar pra vocês também que tá na luz botei tudo junto vamos lá vou levar ela agora para o local dela lá e vou mostrar pra vocês o pai desses pintinhos aqui para vocês entender né quem é o pai deles aqui doze né doze pintinhos aqui aqui gente na nascedeira tem três ovos são ovos da da deixa eu ver aqui são ovos do tupeto de sura de pena né com a galinha tava com ele lá o pescoço pelado né de cristo ervilha esses três ovos são dela tô esperando nascer aí tá um pouco atrasado mas vamos ver acho que amanhã para depois nasce tá aqui na nascedeira né aqui ó eu abri agora baixou um pouco a temperatura nasceu aqui alguns ó é mas tá aí eu vou mostrar pra vocês agora os que nasceu aqui olha aí gente ó essa é uma mistura de ninhada aqui é um dos pintos que eu comprei todos sura os que eu comprei é é 16 pintos aí tem dois duas nanicãozinha ó e 14 sura né aí aqui nasceu três que são filhos do pente sura o pentão né com a galinha mutli aí nasceu dois dois sura e um mutlizinho aqui ó isso aqui é filho dela eu marquei eles mas aqui ó dá pra mim ver aqui só que o mutlizinho que nasceu parece que vai ser mutlizinho né não não é sura deixa eu ver se aqui fica melhor é aqui ó ó ele não é sura mas me parece que vai ser mutlizinho né espero que seja uma fêmeazinha para aumentar minhas mutlizinho de capoeira que aqui tá pouco viu diminuiu bastante eu tinha só duas tem essa daí tá criando pintinho agora tem só outra que é uma com perna dos pés uma tupetuda é a capoeira não sei o que aconteceu com ela acho que acho que ela não sei depois eu me lembro mas eu tô tendo no momento agora só duas mutliz galinha né que é essa que tá que eu mostrei pra vocês tirando pintinho aí aqui e uma pé de pena que é a mãe desses aqui aí cadê o outro aqui gente esses dois aqui que nasceu a combatente amassou um quando tava nascendo era um sura também era assim ó esse aqui é um é sura aí vai ser pente esse ó é um pintão bem graúdo tem esse aqui tem esse aqui é dois que é filho dele eu marquei os dois ó né ó esse aqui tem até pena nos pés puxou a mãe aí a mãe tem pena nos pés é a mutliz né vamos ver se eles vão ficar pente e tem os combatentes vocês podem ver esses pintinhos menorzinho esses aqui ó são filho do combatente aí eu já tenho bastante filho do combatente acho que agora eu vou tá vendendo ele porque nasceu bastante pintinhos combate combatente não muda né eu tenho o costume de chamar combatente mas é mura galo mura brasileiro tem que acostumar olha esse aqui também é filho dele acho que vai ser um mutli e sim assim espero ou prateado né mas eles são os pintinhos menor e mais compridinho ó esse aqui é Yoda ó esse Yoda aqui esse aqui é filho da barbela de boi polaca mas não não nasceu pescoço pelado mas bem graudão e foi o único que nasceu dela se não me engano era dois ovos aí tem acho que é seis é combatente um dois aqui tem outro que é esse 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 outro aqui ó outro e outrozinho aqui ó as seis eles são os pintinhos menor mais comprido né ó são os pintinhos menor mas mais compridão ó é e não tá aí e eu já tenho bastante acho que se deve ter uns 10 ou 12 já filhos dele e esses outros gente são tudo sura tem fêmea tem macho essa nani cãozinho aqui a pé de pena provavelmente nasceu do do piquete grande ó ovos que eu vendi aí para chocadeira sempre eu sempre faço isso aí foi caiu não resiste compro um bocado dos pintinhos que eles nascem né modelados né já que parece que vai ser frisado se for filho do frisado mas é sura é todos sura os outros esse aqui é o tupetudão aqui sura ó a cor bem bonita tem graudão ó é sura também todos sura os demais aí ó tem barbuda que sura ó ó barbuda barbudinha sura aqui vamos ver a tem tupetudo de osso aqui ó tupetudo de osso que bonitão esse sura também ó o ruim aqui é que eu não sei quem é o pai quem é a mãe desse sura mas para mim não importa é o meu projeto para sura mais para frente é só eu tenho bastante fêmeas aí ó aqui mais sura ó mais um sura aqui esses eles não tô observando eles não tem só um que deu diarreia né falando em sura tem só um que deu diarreia aí se eu não me engano foi até o barbudinho ele tá um pouco triste mas eu já dei um medicamento a eles que eu já fui aquilo aqui tá até mais triste um pouquinho mas foi o único que deu aquela diarreia tinha dado um lá nos pintinhos eu vou mostrar para vocês mas ele tá bem né dos pintinhos que nasceu filho do combatente mas poucos outros como eu tô selecionando bem selecionado agora os sura não tô tendo mais aquele problema de diarreia né é é um outro só aqui para vocês ver aqui tem 12 sura com os filhos do com os filhos do 12 não 14 sura né tem um nanicão sura aí se eu não me engano é com os filhos do do pente os dois sura que é os branquinhos a luz amarelinho aí tem dizer 16 sura né aí tem seis se eu não me engano filho do combatente uma linhada bacana tem três ovos esse que eu mostrei para vocês aí que vai nascer é filhos do tupetudo com a pescoço pelado tupetudo sura com pescoço pelado vamos ver se vai dar né que vai dar que característica que vai nascer neles depois eu mostro para vocês então gente vou lá mostrar para vocês o galo e a galinha e os pintinhos que estão lá no no local do do berçário né que é para ser o berçário vamos lá vamos para lá agora olha gente só para mostrar para vocês qual é o pai dos pintinhos aí ó né os os que nasceram na galinha é esse aqui ó é o tupete de pena polaco bem graúdão cinzão aí e nasceu os pintos bonito tem também ovos dessas dessas aqui é só não tava aqui com ele quando eu botei para chocar essa sura nessa sura não tava com ele aqui mas essas outras tava né aqui tem uma duas três quatro cinco seis sete oito galinha com ele né oito galinha um galo olha lá cobrindo é oito galinha um galo muito bom acho que talvez tenha filha dessa daí dessa daí dessa preta dessa de uma dessas de ovo azul que são as peles pretas eu botei o ovo dele também para chocar lá nessa linhada que nasceu e tem também daquela da irmã daquela galinha lá naquela branca que é aquela laciada também tem talvez tenha ovos mas como foi pouco né era 9 da galinha que tá tirando e 14 menos 9 dá 6 né 6 então é 6 dessa baia e 2 era azul então não pegou muita coisa não talvez seja não seja nem de todas né seja só de uma mas eu lembro que eu botei de um dia então é provavelmente é pegou um ovo de cada um aí de algumas delas né então gente é isso vou mostrar para vocês agora lá a galinha né com os pintinhos lá no 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 abessário vamos para lá a gaiola com os pintinhos então esse é o pai desses pintinhos que nasceram aí na galinha né olha aí gente eu sempre ajeito a cama com areia né aqui deles ó bebedouro ali pequenininho fácil de limpar automática ali né esses de casa de ração e aqui também tem a ração a ação deles aqui ó ação pré-inicial e agora ela vai ficar aí né para cuidar deles é tem 12 né tem alguns temos lá na luz mas eu não vou colocar nela não porque ele já tá lá na luz eu vou deixar lá né como vocês viram aí se nascer aqueles três aqueles três lá da 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 nascedera eu coloco lá também na luz então tá aqui já tá acomodado aqui vai dar água e os pintinhos da ração a eles que eles já estão indo eles ficando ali a terra ó ela é uma galinha muito bonita boa chocadeira boa mãe chocou lá naquele local lá que tava botando lá se eu não me engano aí tem 9 pintinhos que é filho dela não era 9 ovos dela o resto eu completei com essas aí que vocês viram né que eu mostrei aí do galo agora né então a gente tá aqui ó essa ninhada aqui ó essa galinha tá danada fugindo e eu acabei fechando aqui tudo né vou levar o pra lá tá na nascedura lá ó essa é a ninhada dessa galinhazinha aí ó é duas na realidade ela chocou uma linhada que foram os ovos verde né do frisado e também tem as que nasceu combatente né o pintinho bebendo ali por fora então como o bebedou por fora porque eles estavam cagando muito nos bebedou a galinha tava derramando também mas ali a galinha consegue beber por fora que eu abri ali ó uma brechinha ali bem aqui ela consegue beber mas os pintinhos aqui gente ó estão todos bem na medida do possível né não morreu nenhum dessa ninhada eu não lembro nem quantos é os iodos aí são os combatentes ó tem é faz um tempinho já não lembro não mas tem bastante filhos do frisado tem bastante frisado aí se não me engano é cinco combatente mestiço né de é não pode nem falar mais combatente é Mura né Mura Brasileiro é o Mura então gente é isso os os iodos aqui ó esses amarelos aí bem forte é que são Mura Brasileiro né então é e os outros tem dois aí que é filho do tupetudo sura de pena e o resto é tudo filho do frisado é aqui tem ó tem fura normal tem sura pescoço pelado tem frisado que nem isso aqui ó tupetudo vai ser frisado né tem frisado ali pedreiro ó trouxe de ovo azul tem um pescoço pelado ali frisado também ó é uma ninhada bonita vamos ver o que é que vai dar aí mais para frente que eu vou selecionar para para ficar eles já saíram da pré estão comendo agora crescimento né a ração de crescimento eles estão comendo e tá aí aqui gente tá assim ainda ó tem bastante pinta aqui nas gaiolas ó bastante aqui que essa semana eu vou separar um bocado aqui para colocar no local os maiores ó esses aqui vai para para o local deles lá é o local maior que eu tô organizando ali vai todos ó como tão bem aí filhos do do pé de pena aqui tem filhos do pé de pena pescoço pelado tem filhos do do pele preta oficial né do galo pele preta e os bebedouros por fora gente eu fiz aqui uma abertura eles bebendo aí ó fiz uma abertura maior ali aqui para botar a cabeça isso até que a cabecinha machucada aí olha aqui a galinha bota a cabeça aqui também bebe aqui ó é aberto ela consegue beber aí aqui também tá por fora eles não não suja né tudo limpinho aqui tem até um aqui fora só o último ponto que nasceu tem um aqui fora que ele tava batendo nos outros ele é dessa linha daqui eu tava batendo nesses aqui aí eu botei para fora até brigou mais esse aqui ó tá bebendo água aqui que é dois barbudo ele é barbudo polaco acho que é um macho tá comendo aí ó e esse comedor aqui é do lado de dentro eu vou colocar aí para o lado de dentro agora ó esses aqui são os filhos da barbudo eu tenho os filhos uns nanicão olha os nanicãozinhos amarelinha ali muito bonitinho elas são todas as duas são fêmeas tem duas barbudo aqui no caso esse aqui é para ser barbudo polaco esse pedreiro e essa aqui também é um macho ele tava batendo nesses outros aí eu botei aqui para fora e essa outra linhada das pé de pena também estão bem graúdes já tem filhos do frisada aqui já ó esse frisada aqui vai ser meio vai ser múltiplo tomara que fosse um galo um macho múltiplo e aí uma fêmea né frisada tem filhos do pé de pena e filhos do limãozão também tem umas duas aí filhos do limãozão aí também mas tá aqui tá assim gente é vou tá organizando isso aí agora eu fiz eu fiz limpeza aqui toda semana eu faço limpeza quando vai nascer pintinhos também né para liberar o todo ambiente aqui e vou só fazer mudanças dos locais deles aí né é e é isso vou finalizando o vídeo por aqui e espero que vocês tenham gostado aí compartilha com o pessoal que gosta de aves aí e até o próximo vídeo se Deus quiser e aí e aí e aí